Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Resident Evil 3 em sua versão reimaginada pela Capcom em 2020. E quero mostrar pra vocês como conseguir a sua Magnum no jogo. Uma das melhores armas, tá? E simplesmente é que manda aquele hit kill matadeiro na cabeça de qualquer zumbi. Principalmente aqueles miserentos brancos da fase final, né? Quem já jogou tá ligado o que eu tô falando. Bom, pessoal, em certo momento do jogo, você vai tá comandando a Gil lá no hospital. No segundo andar, você vai chegar exatamente neste ponto, tá? Depois de ter jogado, né, antes com o Carlos neste mesmo lugar, você já vai ter se familiarizado a todo o hospital e você vai saber exatamente que lugar é este aqui. Lá no final do corredor, vire-se pra esquerda e passe por debaixo desse amontoado de coisas. Se você tentar fazer isso com o Carlos antes, né, você vai ver que não rola. Ele vai falar alguma coisa do tipo, ah, não vai dar certo passar por aí e tal, enfim. Agora, assim que você passar com a Gil, pule a janela e você vai se deparar com uma maleta. Nela, você vai ter acesso a sua Magnum Falcão Relâmpago. Sério, pessoal, ela é muito potente. No meu primeiro gameplay, né, eu nem sabia disso aqui, né, e jogando de novo, eu a peguei, né, e pude notar a diferença gritante de ter uma arma como essa nas mãos no gameplay, né, que se desenrola daqui pra frente. Mais adiante, no game, você vai conhecer as instalações da Umbrella. Assim que você chegar lá, você vai ver o Nikolai, cara, lá numa sala de comando. Pra chegar até ele, você vai precisar pegar alguns fusíveis pelo mapa e tal, e quando você chegar, né, lá nessa sala de comando, vai rolar uma cutscene. Essa que vocês estão vendo aí no fundo entre a Gil e o Tyrell, tá? Logo que a cutscene encerrar, bem atrás do painel de controle, você vai ter acesso a outra maleta e nela o cano ampliado fodão pra acoplar, né, na sua Magnum Falcão Relâmpago. Meu, olha como fica irada essa arma. Como disseram na live de ontem, né, um canhão de mão, Calil. E é verdade. Galera, é isso. Um vídeo bem rapidinho mesmo, só pra mostrar pra vocês como eu consegui, e vão por mim. Pegando essa belezinha, meu, logo mais à frente, você vai entender o porquê ela é tão boa. Sério, você vai usar muito, tá bom? Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? O Telegram, a galera do Telegram te espera. Link na descrição, vamos lá trocar uma ideia também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho